O vice-presidente Hamilton Mourão já embarcou da Itália rumo ao Brasil. No Vaticano, ele acompanhou a canonização da irmã Dulce, primeira santa brasileira. Ele também teve encontro com empresários. Empresas algumas já estabelecidas no Brasil, que vieram enfatizar, que confiam no governo, que estão com todas as suas capacidades prontas para investir mais ainda no Brasil. E outras empresas que estão aguardando novas oportunidades.